Sem grandes mistérios, porque essa alquimia de tu andares a saber como alimentar o interesse de alguém, obviamente que isso também fazemos muito no jogo, o jogo dá-nos de alguma maneira a garantia que chega a uma altura que tem um fim, não é? Se for um jogo story-driven, se for um jogo multiplayer, o jogo alimenta-nos essa, no fundo é, se eu não fizer isto agora, perdi qualquer coisa. Mas lá está, isto tem muito a ver com a parte da literacia digital, eu falo muito isso com os meus filhos, que obviamente gostam de jogos e tudo isso, e eu digo, podes ter a certeza, se não jogares hoje, nem amanhã, nem durante um mês, quando lá voltares o jogo está lá. E na realidade não perdeste nada. Há um autor de gamification que fala disso, que é o drive do fear of missing out. Portanto, no fundo, e essa avidez de consumo traz-te exatamente isso. Mas tu tocaste no ponto que para mim é o mais perigoso de todos, que é, os algoritmos estão de tal maneira feitos, e eu não sei se estão mal feitos ou se estão bem feitos, não sei se não querem que seja assim, que a única coisa que eles fazem é confirmar aquilo que tu já sabes, é reforçar aquilo que são os teus biases, se quiseres meter assim, pá, tu fazes um Google search, eu costumo dizer a brincar, o Google devia ter um botão a dizer, pá, surpreendo-me. Eu meto lá uma cena e depois meto, surpreendo, que era para ver se aquilo me trazia cenas completamente random, sem nenhum score ligado ao link e que eu fosse descobrir o mais profundo que existe de alguém que pensa alguma coisa sobre aquilo que eu estou à procura. O futuro, o que é que o futuro nos trará? Já há vários anos alguns analistas começaram a dizer que, sobretudo, o futuro das redes sociais já não seria tanto o círculo de amigos, mas potencialmente o círculo de interesses. Se nós virmos coisas como o Twitch, não é? O Twitch obviamente é a plataforma de streaming, mas de alguma maneira é ali um lado de rede social, parece estar a confirmar isso. Eu não sei o que é que isso vai trazer em termos da ruptura com este modelo, mas houve uma coisa que também foi para aí há dois ou três anos e inclusive uma coisa que eu pensava muito que é, pá, eu acho que vai passar por nós consumidores de acharmos que temos direito a uma parte da fatia. Eu produzo conteúdo e, na realidade, os modelos de YouTube, os modelos de Twitch, não sei o quê, estão a encender isso aos consumidores. Eu produzo um vídeo, pá, mas quando começa ali a ter umas visualizações e não sei o quê, eu quero uma fatiazinha do que vocês estão a comer. Pá, se de repente isto fosse assim em todas as redes sociais, o paradigma talvez mudasse, não é? Ou pelo menos qualquer coisa ali abalava. Eu sou, pá, eu sou de alguma maneira um profundo otimista também aqui naquilo que é o crescimento da humanidade e o desenvolvimento da humanidade. Eu acho que de alguma maneira nós como raça, como seres existentes aqui num universo gigantesco, devemos estar para a inadolescência. Às vezes é naquela altura que o tipo comete os disparatos todos e faz os experimentalismos e leva ao exagero e, pá, e pronto, depois, 20 anos mais tarde, estou a dizer, pá, foi muito giro, mas só de pensar nisso agora até fico cansado. E eu acho que estamos um bocado nesta fase e não estamos a ter, exatamente por causa deste crescimento exponencial da tecnologia, que uma vez mais o Ray Kurzweil também fala disso no livro dele sobre a singularidade tecnológica, pá, não temos bem tempo para assentar, está sempre a aparecer qualquer coisa. E isto é bom, mas quando é que vai acabar? O Ray Kurzweil diz que nunca vai acabar. Diz que em 2045, que é quando ele aponta o ano da singularidade, não é? Pelas projeções matemáticas dele, pelos modelos matemáticos, ele diz que nesta altura a singularidade é isso mesmo, pode haver uma relação tecnológica de minuto a minuto. Pá, onde é que está o nosso software, como seres humanos, onde é que está o nosso sistema operativo para aguentar isto? Vai ter que haver aqui alguma moderação, digamos assim, naquilo que vai ser o crescimento. Nós já falamos muito de moderação de crescimento, com aquilo que é, no fundo, o capitalismo sustentado em determinadas bases finitas, mas, bem, o crescimento forever não existe. O capitalismo baseia-se em recursos naturais e em seres humanos. Ambos são finitos, um dia acabarão. Portanto, que sistema operativo é que vamos construir? Acho que temos que fazer aqui a mesma coisa nesta parte da absorção tecnológica. E eu acho que como estamos nesse pico de exageros, há de haver um momento em que a coisa começa a acalmar. Mas esse momento tem que ser exatamente conjugado com este crescimento brutal da tecnologia. Ele não vai parar. A maneira de o absorver, a maneira de o digerir, é que tem de alguma maneira, pá, tem de alguma maneira a ser controlado. Não é controlado do ponto de vista de filtrado, mas como é que nós vamos absorver isto? Estás a ver? Este tema que tu levantaste, esta questão, para mim é daquelas que também está sempre pouco falado. Sinceramente, não sinto que a sociedade esteja preocupada com isto. O ritmo de evolução tecnológica, que é muito bom, traz uma data de coisas, mas atropela uma série de pessoas pelo caminho. E já nem digo os países que são explorados para produzir este tal crescimento tecnológico desenfriado, não é? Com mão de obra barata, com mão de obra quase a níveis de escravatura e coisas do género. Não é só isso, é tudo. É depois quem consome. A tecnologia neste momento serve perfeitamente o sistema operativo instalado na sociedade do capitalismo, em que seis em seis meses tenho de estar a renovar todo o meu parque tecnológico. Aí a indústria dos jogos é altamente pecaminosa, digamos assim, em que o teu computador fica obsoleto num ano se queres estar a jogar os jogos de último grito. Se calhar é isso que falta, é o consumidor gritar mesmo, utilizando aqui esta história do último grito. E aí E aí Obrigado.